Oito pediatras aprovados em concurso no ano passado foram convocados pela Prefeitura de Londrina e a partir de junho vão atender no PAI, pronto atendimento infantil. A expectativa é reduzir a demora no atendimento que hoje chegou a cinco horas de espera. Segunda e terça-feira são os dias de maior procura no pronto atendimento infantil. Cenas assim são tristes, mas comuns. Recepção lotada, crianças no chão. A média geral é de 380 a 400 atendimentos por dia, com três médicos na escala. Pela manhã, o tempo de espera era de 55 minutos. À tarde, cinco horas. Tempo demais para quem está com criança doente. O Ministério da Saúde preconiza até 240 minutos ou duas horas de espera. Isso se não for grave. A Sirlene chegou às 10 da manhã. Às três horas da tarde, ainda aguardava atendimento. Gustavo estava com o olho inchado desde domingo. Os outros dois filhos tiveram que esperar junto. Só me mandaram ir comer, fazer tudo o que eu tinha que fazer no centro, porque vai demorar. Aí estou esperando com os três, que eu não tenho com quem deixar, e esse sofrimento todo. O Adilson estava aguardando desde às 11 da manhã. João, de um ano e cinco meses, tinha febre e vômito. O pai, preocupado. A expectativa é de melhora a partir do dia primeiro. É quando devem começar a trabalhar mais oito novos pediatras aprovados no último concurso. O custo é de cerca de 120 mil reais por mês. Esse aumento só teria sido possível com a redução de horas extras e outras medidas de economia. Com mais gente na escala, a previsão é acabar com essa superlotação e diminuir o tempo de espera. Nós vamos inserir aproximadamente 800 horas médicas a mais nesta unidade. Isso vai ser possível que a gente garanta quatro médicos em período integral até uma hora da manhã. Que é o horário de maior circulação, de maior movimentação. E da uma da manhã às sete, a gente reduzirá para três médicos. Lembrando que essa convocação possibilitará também, em alguns momentos, caso haja necessidade, a gente ampliar com hora extra daí para cinco médicos. Ainda não vai ser a solução de todos os problemas? Em toda a rede, o déficit é de 220 médicos. No pai, hoje são 22 pediatras. Com mais oito, chega-se a 30. O ideal seriam 35. Sem poder completar esse número, a Secretaria de Saúde estuda outras mudanças, como a implantação da classificação de risco e a alteração de procedimentos. Talvez agora, considerando que teremos a possibilidade de ter quatro médicos, destacar um médico das sete da manhã às nove, exclusivamente para ficar lá na enfermaria dando alta, avaliando aqueles pacientes do dia anterior. E isso vai fazer com que a gente ganhe agilidade. Porque aí teremos três médicos atendendo na porta e um médico exclusivo para fazer isso.